Fala galerinha do Aquarismo, tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Pessoal, sintonizado aí no nosso Inicial Fish, uma saudação calorosa a todas aí. Obrigado ao pessoal que se inscreveu, epa, graças a Deus a gente conseguiu passar dos 1.700 inscritos, tá bem? E tô tendo um bom número de comentários chegando aí no canal. E não deixe de deixar a sua opinião também aqui, tá certo? E pessoal, hoje a gente vai estar falando da abelhinha Bobo Begob. O nome científico dela é meio complicado de falar, mas eu vou tentar falar mesmo assim. Se eu falar errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá bem? O nome dela é Brachigobes Chantosonos. Ela foi descoberta e catalogada em 1822. Ela é um peixe de origem asiática, pertence à Ásia. E a sociabilidade dele é sozinho em grupo. O pH ideal pra ele, pessoal, é de 7.0 a 8. Esse peixe aqui, ele é específico para o pH alcalino. Para o pH alcalino. A temperatura da água para ele é entre 20 a 26 graus Celsius, pessoal. Ele gosta de água que varia entre mole e a dura, sobre a dureza da água. A expectativa de vida desse animalzinho maravilhoso é de 4 a 6 anos. A manutenção dele é fácil. O tamanho final dele é adulto, pessoal. É cerca de 4 centímetros. Ele é um peixe onívoro, mas também para incentivos de reprodução e desenvolvimento acelerado do bicho. E manter o saudável. É sempre bom oferecer alimentos vivos, ou então aquelas pastilhas, glosemas, que algumas empresas têm. Tá certo? Outras informações sobre ele, pessoal. É sobre o desmor... Vamos começar logo falando pelo que interessa a muita gente, que é o desmorfismo sexual do animal. O desmorfismo dele funciona assim. O macho é maior que a fêmea. A coloração do macho também é mais intensa que a coloração da fêmea. E a fêmea tem o ventre mais roliço que o macho. E ao passo que em relação às cores, ela tem a coloração mais fraca. É um peixe incrível, maravilhoso. Porventura, esse peixe eu não tenho aqui no meu acervo de peixes. Mas é um peixe que eu tenho interesse. E em breve eu terei disponível aqui. Terei alguns na minha criação para mostrar para o pessoal. E essas são características principais de desmorfismo sexual dele. Outro detalhe, pessoal. A gente só consegue notar essas características que diferenciam machos de fêmea. Só quando os animais já estão chegando na fase juvenil, adulta e reprodutiva. Que são mais notáveis os traços, tá certo? Muitos peixes ornamentais têm esse comportamento. Então, pessoal. Se você comprar eles pequenos. Muita gente comercializa eles com 2 centímetros de tamanho, mais ou menos. Então, às vezes é impreciso dizer se ele é macho ou fêmea. Tá bem? Bora falar sobre o comportamento desse bichinho agora. Que é uma outra coisa que me interessa para todo mundo. Olha, pessoal. Ele não se dá bem com peixes que sejam muito pequenos. Se um peixe passar pela boquinha dele aí, que é um pouquinho avantajada. Eles comem. Ele come mesmo. Ele vai tentar comer o peixe. Se porventura vocês têm gupes. Peixes assim, coisas assim. Pode ter certeza que eles vão tentar comer os gupes. E, enfim. Ele tem esse temperamento assim. Mas, assim, meio violento com peixes pequenos que eles podem considerar como comida. Assim, eles não são peixes, vamos dizer assim, territorialista brigão. Mas, porém, todavia. Se tiver outros peixes territorialistas que ameacem eles. Eles, de certa forma, eles vão ter um impasse. Eles vão se estranhar. Vai ter atrito. E você tem que estar preparado para o colocar no aquário. Por isso, torno a repetir. Pessoal, ele é um peixe muito bonito. Porém, todavia, contudo, é um peixe que tem que ter com o aquário preparado. Vou deixar um vídeo na descrição falando um pouquinho sobre a montagem de aquário. Para ninguém se confundir, não se enrolar nem nada. Mas, resumindo. Ele é um peixe que se dá bem com outros peixes já de tamanhos maiores. Tipo, peixes que tenham um tamanho igual ou maior que o deles. Eles já são tranquilos. Eles já não incomodam tanto. Peixes de fundo, assim, territorialistas, eles não se dão muito bacana, não. Isso eu vi em vários sites, em fóruns de aquarismo, assim. É a reprodução dele, galera. A fêmea, ela deposita os ovos na superfície. E o macho cuida. Muito parecido com o do Beta. Muito parecido. Muito parecido. Só não tem as bolhas. Então, pessoal, eles vão acasalar por voltas, assim, dos locais altos, assim. Onde algumas quantas ficam. Ali fica alocado a desova do casal. E o macho vai cuidar deles. E como acontece com quase todos os peixes de origem vípara, até o ovo vivíparo dos gupes. Eles vão nascer com saco vitelino que eles vão estar se alimentando, não é? E depois, aí, caso você vá fazer a reprodução dele, você tem que ter alimentação viva para os filhotes recém-nascidos, né? Que são os infusórios. Eles pegam bem artemias sem cascas. Nálpsos de artemias também é bacana. Já vi gente usando paramércios. Vi também criadores usando rotíferos, infusórios. Tudo só no pacote para eles. É uma outra curiosidade sobre eles, pessoal, que eu ia esquecendo. Eles também são peixes salobos. Então, eles se dão bem em águas salobas. Só que tem que ser preparado o condicionamento do sal para eles adequado, tá bem? Então, se você for colocar ele em água saloba, tem que ter decímetro e tem que ter sal apropriado, que é sal marinho, né? Que tem todos os nutrientes necessários. Diferente do nosso sal fino e sal grosso que a gente tem na nossa casa, que não oferece todas as condições de salubridade para o animal estar bem, não é? Detalhe, pessoal. Se esse animal se estressar, ele vai ficar com as cores apagadas, tá bom? Então, se vocês forem em pets e vendem com as cores muito fracas, vocês podem ter certeza que é por conta disso, tá bom? Uma outra coisa sobre eles, aquários para eles tem que ser no mínimo 30 litros. É bom colocar sempre eles em grupos, né? Que o vestido não se sente tão solitário, tá bem? Obrigadão a todos aí que escutaram o nosso vídeo, assistiram o nosso vídeo até aqui. Quem tiver sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que a gente está preparando. E, pessoal, o YouTube está prestes a liberar o superchat para a gente, só que ainda precisa de tempo de visualização. Então, se você gosta dos nossos vídeos aí, compartilha. Compartilha esse aqui com mais um amiguinho seu, tá bem? Uma salvação a todos e até breve. Obrigada. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL